Essa música eu fiz pra você Dentro do seu tempo tentando reconhecer Deixe pra ser esse escudo até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim O seu beijo ficou ruim assim nem nada Frequentemente comprará seu ex comigo De repente pegou gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre disse não, tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Lembra que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Lembra que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você começou a me tratar mal, e na hora de fazer amor Sempre diz que não, tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Lembra que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Lembra que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Lembra que tudo que cê faz, cê faz mal feito Cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Quer saber, você pra mim não passou de um tempo perdido Fez o que fez, cê faz mal feito Fez o que fez até me dó e acabou comigo Uma dor que vai levar a vida inteira pra se curar Você não teve juízo Entregar meu coração nas suas mãos é o mesmo que morrer Você usa ele feito Você usa ele feito escudo pra se defender Mas eu sei que o errado nessa história sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu que faz amor e chora Sou eu que sempre abro a porta Sou eu que te perdoo, você vai te amo Sou eu que te aceito de volta Sou eu que te perdoo, você vai te amo Sou eu que te aceito de volta O errado sou eu Quer saber Você pra mim não passou de um tempo perdido Fez o que fez, não teve dó e acabou comigo Uma dor que vai levar a vida inteira pra se curar Você não tem juízo Entregar meu coração nas suas mãos é o mesmo que morrer Você usa ele feito escudo pra se defender Mas eu sei que o errado nessa história sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu que faz amor e chora, sou eu que sempre abre a porta Sou eu que te perdoo, você vai te amo, sou eu que te aceito de volta Sou eu que faz amor e chora, sou eu que sempre abre a porta Sou eu que te perdoo, você vai te amo, sou eu que te aceito de volta Sou eu que faz amor e chora, sou eu que sempre abre a porta Sou eu que te perdoo, você vai te amo, sou eu que te aceito de volta Sou eu que faz amor e chora, sou eu que sempre abre a porta Sou eu que te perdoo, você vai te amo, sou eu que te aceito de volta O errado sou eu que sou eu, sou eu que sempre abre a porta Sou eu que te perdoo, você vai te amo, sou eu que te aceito de volta O errado sou eu Quantas vezes prometi que não ia ligar Tenho promessa de dois anos pra apagar E eu até poderia cumprir Se você não estivesse esbarrado em mim Se vai sair sem mim, pra que tanto perfume? Lembrar que era desse nível meu ciúme Impossível superar, tentei de toda forma Mas meu coração perde, minha cabeça prova Coloca a língua na minha boca, faz gostoso, quebra minha promessa Nós dois suados, no acondicionado, pra gente se amar sem pressa Coloca a língua na minha boca, faz gostoso, quebra minha promessa Nós dois suados, no acondicionado, pra gente se amar sem pressa Se vai sair sem mim, pra que tanto perfume? Lembrar que era desse nível meu ciúme Impossível superar, tentei de toda forma Mas meu coração perde, minha cabeça prova Coloca a língua na minha boca, faz gostoso, quebra minha promessa Nós dois suados, no acondicionado, pra gente se amar sem pressa Coloca a língua na minha boca, faz gostoso, quebra minha promessa Nos dois suados, no acondicionado, pra gente se amar sem pressa Oh, 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 oh Hoje eu fiz amor chorando Imaginando quem tanto amei Pensei que eu já tinha superado Mas percebi que me enganei O beijo na boca não me excita O toque na pele não arrepia Tá tudo errado, a cama ocupada e a vida vazia A porra do meu coração me odeia Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração me odeia Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração O beijo na boca não me excita O toque na pele não me arrepia Tá tudo errado, a cama ocupada e a vida vazia A porra do meu coração me odeia Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração me odeia Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração me odeia A porra do meu coração me odeia Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração me odeia Vem com a mão Vem com a mão A gente terminou, já faz um tempão Achei que o nosso encontro Achei que o nosso encontro ia rolar A porra do meu coração me odeia E pelo contrário, foi troca demais Foi flashback de bocas Você foi cliente, calculista Fez amor com a minha pessoa Levou meu brusão Só pra garantir que eu ia buscar E depois ia cair Calculista demais Fui lá duas vezes, fiz amor com ela E deixei o meu brusão pra trás Essa é pra sofrer com a mão Alô, preto, divulgações W.A. Divulgações João Pedro e CD Estamos juntos A gente terminou, já faz um tempão Achei que o nosso encontro ia rolar Que não Pelo contrário, foi copa demais Foi flashback de bocas Você foi cliente, calculista Fez amor com a minha pessoa Levou meu brusão Só pra garantir que eu ia voltar E depois ia cair Calculista demais Pra ter minha boca Levou uma peça de roupa Não devolve mais Calculista demais Fui lá duas vezes, fiz amor com ela E deixei o meu brusão pra trás Calculista demais Pra ter minha boca Levou uma peça de roupa Não deva vir mais Calculista demais Fui lá duas vezes, fiz amor com ela E deixei o meu brusão pra trás Amanhã vou lá Esquece mais 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 Vou lá Esquece mais 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 Em nome de La Fábrica Promoções Eu tô no prejuízo Eu tô no prejuízo Beijando Beijando uma galera Pra ver se alguém supera o chá que você me deu Eu sigo aí sofrerá o chá que você me deu Eu sigo aí sofrerá o chá que você me deu Canal Canal Estouro Grave Canal Detona CDs Todos da Rocha Um abraço Eu tô no prejuízo Eu tô no prejuízo Pra eu chorar Pro resto dessa vida Eu tô desesperado E não vou negar Tô com saudade Mas de boa Eu sigo aí bebendo Beijando uma galera Pra ver se alguém supera o chá que você me deu Eu sigo aí sofrendo Mas meu corpo te espera Porque ninguém supera o chá que você me deu Eu sigo aí bebendo Beijando uma galera Pra ver se alguém supera o chá que você me deu Eu sigo aí sofrendo Mas meu corpo te espera Porque ninguém supera o chá que você me deu O chá que você me deu O chá que você me deu Alô, reunindo os CDs, Joanes e divulgações, tamo junto! Tamo junto! É melhor parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe brindei numa boca Sem usar algima, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não me encaixo bem na sua vida Mais bem que eu queria É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Vem com a alma! É melhor parar por aqui Daqui a pouco a caminho se volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não me encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E minha vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Não combina com minha vida, calma Você gosta de ser enganada Não combina com minha vida, calma Ás 스 Akim É essa em largada, é assim Perfil atualizado, larga e começa a sair O sol cenário e a água está desesperado Localização de balotado, estimações que tem alguém do lado O fossa voltando pra casa seis pra provar pro ex Que quem perdeu foi o rei Mas o som do seu carro só toca direta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás dos stories cê tá molhando o volante No som do carro só toca direta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás dos stories cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer provar que esqueceu, então esquece antes Localização de balotado, estimações que tem alguém do lado O fossa voltando pra casa seis pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca direta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás dos stories cê tá molhando o volante No som do carro só toca direta No som do carro só toca direta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás dos stories cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer provar que esqueceu, então esquece antes Chorando bastante Chorando bastante Quer provar que esqueceu, então esquece antes É tentando fugir, é tentando evitar É tentando esquecer que a gente lembra Não dá pra confundir a mente Se eu sou da saudade Sempre tem alguém Que a gente sente saudade De quem não move Ao menos uma palha pra voltar atrás Quanto mais se cala, mais barulho faz Sempre tem o ex Que o coração até desapega Mas nunca fica imune Sempre tem o ex Que qualquer atual vai sentir Ciúme, ciúme, ciúme Alô, e o Carvalho Oeste é filme de barreiras Tamo junto E o Chão Tendês Com o Moral de Uribaí De onde divulgações? Estoura uma rua aí, hein? É tentando fugir, é tentando evitar É tentando esquecer que a gente lembra Não dá pra confundir a mente Se você tem saudade Sempre tem alguém E a gente sente saudade De quem não move Ao menos uma palha pra voltar atrás Quanto mais se cala, mais barulho faz Sempre tem o ex Que o coração até desapega Mas nunca fica imune Sempre tem o ex Que qualquer atual vai sentir Ciúme, ciúme, ciúme Sempre tem o ex Que o coração até desapega Mas nunca fica imune Sempre tem o ex Que qualquer atual vai sentir Ciúme, ciúme, ciúme Sempre tem o ex Que o coração até desapega Mas nunca fica imune Sempre tem o ex Que qualquer atual vai sentir Ciúme, ciúme, ciúme Oh, não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão Pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra quem mexer no coração Que tá quieto Pra brincar Pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça Eu não tinha você Aí me beijou E falo de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou E falo de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Eu venho com a luz Não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão Pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra quem mexer no coração Que tá quieto Pra brincar Pra brincar Pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Oh, 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 oh E se é o Alu falando de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Alô, Isaías, produções LX de divulgações Tamo junto Eu não vou me envolver Tem cara de que vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa no rolê Que beija bem E faz gostoso Não que eu me apeguei Mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai, papai Me apaixonei Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Alô, Thales, CD Zezito conquista CD Tamo junto E por Ramalú aí Alô, meu parceiro Além de divulgações Jaca, CD Tamo junto Eu não vou me envolver Tem cara de que vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa no rolê Que beija bem e faz gostoso Não que eu me apeguei Mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai, papai Me apaixonei Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Alô, Santos, S&Ds, paredão, casa e construção Ruta, Serrote, Moral de Serrolândia, tamo junto Não vai saber notícia minha em todo canto da cidade Vai receber foto minha, sai no teu WhatsApp Eu não vou te dar o gostinho de não ter notícia minha Vai curtir cada história da minha volta por cima Só pra tu me ver bebê, só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Só pra tu me ver feliz, pra me ver te superar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Tu vai chorar, vai chorar, vai chorar Tu vai chorar, vai chorar Alô, Macarrão, Carreta Evolution, tamo junto André Cedesso, Moral de Viguara Óticas do Povo, Milagres Bahia, tamo junto Não vai saber notícia minha em todo canto da cidade Vai receber foto minha, sai no teu WhatsApp Eu não vou te dar o gostinho de não ter notícia minha Vai curtir cada história da minha volta por cima Só pra tu me ver bebê, só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear, só pra tu me ver feliz Pra me ver te superar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Tu vai chorar, vai chorar, vai chorar Tu vai chorar, tu vai chorar, vai chorar Vai chorar, vai chorar Tu vai chorar Na maresia a gente vai coladir Com esse tempo eu tô tranquila demais Então menino, vamos devagarinho Que desse jeito nossa história vai Esse encontro nosso é sorte grande Me faz ir de amores que exigiam demais O nosso laço tá bem amarrado Em folha de arruda Esse amor foi banhado E a gente eu te balanço, mas não cai Tomando a presa na minha cintura E é que o balanço é bom demais O balanço é bom, o balanço é bom Na maresia a gente vai coladir Com esse tempo eu tô tranquila demais Então menino, vamos devagarinho Que desse jeito nossa história vai Esse encontro nosso é sorte grande Me faz ir de amores que exigiam demais Quando a gente junta só chamego Aqui nunca tem pressa Isso é bom demais E a gente até balança, mas não cai Tu não tá preso na minha cintura E as vezes o balanço é bom demais O balanço é bom, o balanço é bom Na maresia a gente vai coladir Com esse tempo eu tô tranquila demais Então menino, vamos devagarinho E desse jeito nossa história vai Alô minha amiga Raquel Reis Um abraço Alô minha amiga Raquel Reis Um abraço E a gente vai coladir Com esse tempo eu tô tranquila demais Então menino, vamos devagarinho E desse jeito nossa história vai Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra tu, pra te stalkear E tanto que eu te quero Cê não vai notar Sei que obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra tu Alô Johnny Divulgações Ele é uma cd Empurra a lua aí, hein Alô Batata Cd Tamo junto Eu sou obcecada, eu sei Mas sou obcecada por tu Você não me ama Você não me ama, meu bem Mas pra te stalkear Agora eu fiz um Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra tu, pra te stalkear De tanto que eu te quero Você não vai notar Sei que obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor Eu sou obcecada Eu sei Mas sou obcecada por tu Você não me ama, meu bem Mas pra te stalkear Agora eu fiz um Eu sou obcecada por tu Eu sou obcecada por tu Pra te stalkear E tanto que eu te quero Você não vai notar Sei que obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor Eu sou obcecada por tu Eu sou obcecada por tu Hoje um dia inteiro de trabalho Já é feio de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais Recair, só que agora Bebeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado E muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa E lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Dei a alma, dei a alma, tem beleza Alô, não soube o CD Estado de divulgações Michael de divulgações História Malu aí, hein? Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais Recair, só que agora Bebeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa E lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa E lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Leve o Malu para a sua cidade 71991 25 2658 E lembrei Que é a Fábrica Produções Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto